O Descubra UFSM 2021 aconteceu entre os dias 13 e 17 de dezembro, pela segunda vez em formato virtual. O evento apresenta os cursos e iniciativas de ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Santa Maria para estudantes da educação básica e candidatos do Enem. Essa edição coincidiu com a semana de aniversário de 61 anos da UFSM e teve como slogan Descubra sua melhor história. E a UFSM é esse lugar especial para muitos que passam e já passaram por aqui. E é por isso que o Descubra UFSM desse ano te convida a conhecer sua melhor história. Toda a programação do Descubra UFSM 2021 foi transmitida online pelo TV Descubra no YouTube da Prograde, incluindo lives por área de conhecimento ministradas por estudantes, egressos e professores. Ele é um evento já consolidado, se encontra na sua oitava edição e que, nessa edição virtual, então, está atuando em três eixos principais. A saber, a TV Descubra, com todas as coordenações de curso da Universidade Federal de Santa Maria, também o eixo das áreas, trabalhando com as unidades a partir de lives, e também o eixo institucional que apresenta programas e projetos. Mais uma oportunidade oferece à Universidade para que vocês conheçam tudo aquilo que pode acontecer no âmbito da Universidade Federal de Santa Maria, mais especificamente em relação às expectativas de vocês sobre os cursos que vocês estão escolhendo ou estão por escolher. Este é um momento de oportunidades, de contato, de contato com a informação, de contato com colegas, de contato com professores. De tal sorte que a escolha de vocês seja a mais acertada possível, isso é o que nós efetivamente desejamos. Durante cinco dias, os alunos puderam saber mais sobre como estudar na UFSM e como contar com assistência estudantil, caso precisem. Ainda teve bate-papo vocacional e foi possível conferir a Rua das Artes. universidades organizada pelos cursos do Centro de Artes e Letras. Ao todo, a Universidade oferece mais de 140 cursos de graduação e técnicos, entre os campings de Santa Maria, Frederico Westphalen, Palmeira das Missões e Cachoeira do Sul. A Universidade danatural A Universidade de successo de Turma de Artes e Going of a Taxes e o Services de Languinal de Alibes даже feします. Obrigado.